Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. E hoje um vídeo especial, na verdade uma errada. O vídeo que a gente postou na terça-feira sobre toda aquela questão de termos sido parados pela polícia, carta D, carta B e tudo mais, acabou ficando com informações erradas. Então para que as pessoas não sejam prejudicadas com informações erradas no nosso canal, nós estamos fazendo esse vídeo para passar a informação correta, que aliás conseguimos por causa da ajuda da nação viajeira. Tínhamos aí nos equivocado e muita gente colaborou aqui colocando qual é a informação correta e tal, e com isso a gente percebeu o quanto a gente vacilou. Exato, e como a gente tinha comentado no vídeo anterior mesmo, na terça-feira, para vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês acham, qual a opinião de vocês, quem estudou mais sobre o assunto, para justamente poder ajudar a nação viajeira e a gente aprender junto. Muita gente que colocou opinião também aprendeu junto, lendo os comentários. Então a gente percebe que o comentário dos nossos seguidores, das pessoas que assistem os vídeos, são fundamentais para a gente conseguir entender melhor a situação na qual a gente se encontra. No caso do vídeo de terça-feira que a gente colocou, vai estar aqui se você quiser assistir, muita gente comentou de forma bastante inteligente, colocou dados, colocou informações importantes, inclusive alguns policiais colocaram também seus pontos de vista, e teve gente que quis brigar, normal, teve gente lá injuriada, normal, a gente também ama vocês, tá? Você que quis brigar ali, tranquilo, tá tudo certo, sua opinião foi muito bem-vinda, a gente continua com o mesmo carinho. A gente tá todo mundo aqui querendo se ajudar, a gente é apaixonado por viagem, então a proposta é viajar sem estresse, cara, a proposta é formar aqui uma irmandade, uma família de viajeiros, a verdadeira nação viajeira. Então quem vier com briga, a gente vem com um abraço e tá tudo certo. Então pra quem não assistiu, não tá entendendo, o que aconteceu foi o seguinte, a gente comprou uma besta, né, um carro que tem capacidade pra ter 12 passageiros. Quando a gente comprou o carro, a gente pesquisou na internet e viu ali que um carro até 3,5 toneladas, se a gente não tivesse carregando ninguém, poderia ser conduzido pela categoria B de habilitação. Quando a gente viu isso, a gente esfriou a cabeça e falou, não, tá tudo certo, podemos viajar. Mas acontece que não é bem assim, na lei, né, no código de trânsito, disse que se o veículo tem capacidade pra essa quantidade de passageiros, a gente precisa ter uma categoria D, que é uma categoria profissional de habilitação. E esse foi o nosso maior engano, porque agora a gente não vai poder prosseguir viagem por causa disso. Olha só que erro primário de dois veteranos, né. Então, agora o que a gente vai ter que fazer? Voltar pra São Paulo e resolver esse assunto. Ou tirando uma carta de categoria D, ou modificando a documentação da besta pra que ela se enquadre na nossa habilitação. Na verdade, pra você que quer deixar tudo certo no seu carro, o ideal seria passar o documento do carro pra motorhome, tá? E aí você poderia manter a sua carta B, afinal, o veículo tem o peso adequado pra carta, pra categoria, né, e dentro da Ducati Motorhome, você consegue manter aí a categoria B, tá? Nesse processo, você tem que passar pela inspeção do imetro, né, e depois entrar com o processo de mudança da categoria do carro, né? Esse processo demora e é muito caro. Ou passar o documento do carro para misto, passageiro ou carga. E também temos a opção, né, de sermos habilitados na categoria D. A partir de agora, o que a gente vai ver é os preços de tudo isso, né, a gente vai voltar pra São Paulo pra ver no Detran de São Paulo quanto esses processos vão custar, quanto tempo eles vão demorar, porque como a gente já tinha saído pra viajar, é uma frustração gigante ter que voltar pra casa e esperar pra fazer esse processo. Mas paciência, não tem jeito, erramos, vamos lá, vamos voltar pra São Paulo, então por enquanto a viagem vai ficar em stand-by até que isso se resolva. Exatamente, no Brasil a gente tem um excesso de leis natural, um processo extremamente burocrático e vale aí colocar que o policial não quis extorquir a gente, em nenhum momento ele pediu dinheiro ou se insinuou dessa forma. Ele procedeu naturalmente como devia proceder, seguindo a lei, né, então ele seguiu a lei de forma perfeita, né, não teve erro do policial, ele seguiu a lei e não tentou extorquir a gente. Que fique claro isso, isso foi uma opinião do despachante, que erroneamente a gente colocou no vídeo, porque a gente acreditou naquele momento, a gente estava na euforia, no calor da emoção, e a gente falou aquilo no vídeo, mas que fique claro que não foi uma opinião nossa, em nenhum momento o policial quis extorquir a gente, ele não procedeu de forma errada, ele seguiu a lei burocrática do nosso país, normal. Então tomamos duas multas aí por causa disso, no momento a gente ficou bem bravo, claro, né, depois a gente acreditou no despachante, e daí agora a gente está bravo com o despachante, né, que falou besteira pra gente. Então também fica essa dica aí pra você, que não é só porque a pessoa é despachante que ela conhece todas as leis. Então vá pesquisar, vá saber direitinho, porque no nosso caso a gente confiou, né, que o cara trabalha com isso, ele saberia, mas no fundo, no fundo, ele acabou emitindo uma opinião bem pessoal dele, né, ah, nossa, a polícia queria dinheiro. Na hora da emoção a gente acreditou, repassou pra vocês, ficou aí um erro no nosso vídeo, e é pra isso que a gente está aqui hoje, pra se retratar. Desculpa quem se ofendeu, não queremos aí causar nenhum tipo de polêmica, e muito menos passar nenhum tipo de informação errada pra vocês. É isso aí, deixa um comentário aqui se você tem algo a acrescentar sobre todo esse tema de DETRAN, leis de trânsito, carta, modificação do documento do carro, porque isso só contribui com a nação viajeira. Se você quiser tretar, a gente vem com abraço e sorriso, e muitos beijos e muito amor, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu, e bora viajar junto. Falou.